Com a palavra O presidente Alexandre Salomão Bom dia a todos Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos todos reunidos aqui em Curitiba Eu como representante da Associação Paranense gostaria de externar a grande satisfação De ter todos os colegas do país recebidos aqui em Curitiba Eu apresento aqui o doutor Cássio Telles Nosso vice-presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB Nosso caro colega Andrei Salmazo Poubel Procurador-Geral da OAB do Paraná E nosso palestrista Que me dispensou a leitura do seu currículo Até porque aí teríamos um atraso muito grande no início da solenidade E a palestra hoje proferida pelo professor Juarez Cirino dos Santos Nosso professor de Direito Penal Tem o tema político, criminal e do neoliberalismo Passo a palavra ao ilustre palestrista Para que faça uso pelo tempo de 20 minutos Eu quero começar com um protesto Porque o programa consta que eu tenho 30 minutos E o presidente Samikaçou 10 Mas vamos ver se conseguimos falar em 20 minutos Gostaria já de informar que eu estou com problema na bateria do relógio, professor Ah, sim, eu fico muito feliz com isso Eu queria Portanto começar Saudando o nosso Grande presidente E vou quebrar um pouco o protocolo Que não está na mesa Mas que está na mesa do Brasil todo Que é o nosso querido e grande Elias Matarassade A quem devemos A cuja energia Devemos a realização desse congresso E agora sim Meu querido Alexandre Salomão Grande presidente Da nossa querida Pacrini Minha salvação também Ao meu grande amigo Cássio Teles Com quem convivemos durante 3 anos Na comissão Comissão? Comissão? Câmara Na Câmara de Prerrogativas AOAB E foi um período extraordinário Porque Conseguimos Desagravar Muitos Advogados Agravados no exercício da profissão Cumprimento aqui O meu querido Andrei E eu me sinto engrandecido por fazer parte DAPA Crime Do Paraná Integrada por tão grandes E ilustres Criminalistas Eu não uso mais a palavra penalista Quando me refiro aos que trabalham Tratam da questão do crime e da pena Porque nós não somos penalistas Nós somos anti-penalistas Agora somos criminalistas Saúdo aqui A pessoa extraordinária Esse intelectual fantástico Esse grande Criminalista brasileiro Que é o professor Juarez Tavares Que eu acabo de Identificar Quando Me pediram um tema para essa conferência Uma conferência Dos advogados criminalistas Me pareceu que nada melhor do que falar sobre A política criminal A política criminal Do Neoliberalismo Essa Abordar esses novos discursos Punitivos que vieram com o neoliberalismo Se nós estamos preocupados com A política criminal Portanto com A atitude do Estado em relação A questão criminal Temos que falar necessariamente Das funções atribuídas à pena criminal Não temos como sair disso Porque tudo o que se faz No processo penal Quer dizer Toda a teoria Do crime Se dirige para isso Isso é para a aplicação ou não A aplicação de uma pena criminal E para que que serve a pena criminal? Quais os discursos que estão na base da pena criminal? Eu sei que eu tenho um tempo muito estreito Muito exíguo E eu vou ter que ser muito esquemático nisso Senão eu não consigo fazer o meu discurso Vamos começar falando Por exemplo, da prevenção Especial Positiva Aqui nós temos Que distinguir o discurso oficial Do discurso crítico Sobre A prevenção especial O discurso Oficial Sobre a prevenção especial Positiva Afirma que A execução da pena Se destina Corrigir O condenado Evitar O objetivo é evitar Ou reduzir crimes futuros Mas toda a pesquisa criminológica Mostrou O fracasso desse objetivo O fracasso do projeto técnico corretivo Enfim, do sistema penal E Foucault define isso muito bem Se nós olharmos os últimos 200 anos Nós vamos ver que O que ocorreu foi o seguinte O reconhecimento do fracasso Do projeto técnico corretivo E a reproposição reiterada Do mesmo projeto fracassado Um projeto baseado Evidentemente Nas explicações etiológicas Da criminalidade Explicações etiológicas Do crime como defeitos Do sujeito Como defeitos pessoais Biológicos Genéticos Psicológicos Sociológicos Etc E aí vem a criminologia crítica O discurso crítico Que é um discurso diferente Que faz distinções Entre as funções Do direito Da pena No âmbito da prevenção Ou da função da pena No âmbito da prevenção Especial Positiva De correção Diz assim O que fracassou aqui Foram as funções declaradas Ou a função declarada De correção do criminoso Isto A função declarada Fracassou Porque sabemos Que quanto maior a pena Maior a reincidência O sistema penal É criminogênico Todas as pesquisas Criminológicas Mostram isto E como dizia o Sandro Barata Institutos penais Não são Institutos de educação Isso por causa Da influência negativa Sobre o condenado Desde a desclassificação Social A perda dos laços sociais Quer dizer Trabalho Laços afetivos A questão da família E a subcultura da prisão Quando nós pensamos Em subcultura A ideia da prisão É a ideia Da própria subcultura Quer dizer Que muda a autoimagem Do sujeito Como criminoso Tratado como criminoso O sujeito aprende A ser criminoso É um conjunto De deformações Psíquicas E emocionais Porque O Leibn A trilogia do Leibn Nos mostra Que nós somos A atitude dos outros Em relação a nós Quer dizer Nós assimilamos As qualidades Os defeitos Que os outros Nos atribuem Quer dizer Nós nos identificamos Nesse processo De relação Nós falava disso Juarez Tavares ontem Nós somos A atitude dos outros Em relação a nós E quando o sujeito Entra na prisão Ele entra Num duplo processo De desculturação Isto é De desaprendizagem Das normas De convivência social E de aprendizagem Das normas De sobrevivência Na prisão E as normas De sobrevivência Na prisão São apenas duas É a violência E a malandragem Quer dizer Quem é violento Tem que se tornar Quem não é violento Tem que se tornar violento E quem já é Tem que ser mais violento E aprender a conviver A ser malandro Mas o sujeito Tem que desenvolver Qualidades Que são exatamente O oposto Daquelas exigidas Para o convívio social E quando ele está Completamente prisionalizado Isto é completamente adaptado A vida da prisão Ele cumpriu a sua pena E volta para a sociedade E aqui tem um outro processo Que não vamos examinar Porque não temos tempo Eu quero já falar Da função real da pena Da função real do sistema penal Da função real do sistema De justiça criminal Disso que nós temos Polícia Lei penal Polícia Justiça Prisão A criminologia crítica É que fez Desde Pazucanes Essa diferença Entre as funções Declaradas Que são fracasso E as funções reais Que são um absoluto sucesso Quer dizer A função da pena Do ponto de vista Das funções Declaradas É realmente um fracasso Ela não regenera Mas do ponto de vista Da função real Ela é um êxito absoluto É um sucesso absoluto E isso nós sabemos Entre outros penaltis Também entre outros Criminólogos Ou críticos Também por Foucault Que fala que o método Para isto É a gestão diferencial Da criminalidade Essa gestão Diferencial Que reprime As classes subalternas E imuniza As classes Superiores Aí vocês vão dizer Mas e o Lava Jato? Não é uma exceção? Absolutamente Ele só Ele não é Ele só confirma Essa regra Porque A regra Essa é a A regra A punição normal É a dos sem poder Dos Subalternos Das classes subordinadas Eu vi das classes Trabalhadoras Especialmente As classes marginalizadas Do mercado de trabalho Dos segmentos Da classe Trabalhadora Marginalizado Marginalizados Do mercado de trabalho No Lava Jato E é esse partido É um êxito absoluto Porque esse objetivo É exatamente Garantir As desigualdades sociais É garantir As condições Sociais fundamentais Da sociedade Capitalista E portanto De uma sociedade Baseada Na exploração Do trabalho Na desigualdade De classes Da reprodução Da desigualdade De classes Que o sistema De justiça criminal Não institui Mas garante E agora Eu quero falar Algumas coisas Sobre Uma outra concepção De pena De justiça criminal Que trabalha Exatamente Com a dimensão Negativa Da prevenção Especial Que sempre ficou Numa posição Assim Sabe Secundária Às vezes O enfoque Foi na prevenção Especial Positiva De correção Durante 200 anos Mas agora Descobriu-se A prevenção Especial Negativa Como neutralização E o discurso Novo Está dizendo o seguinte Que o cárcere Funciona Funciona Para Contra a criminalidade Que o cárcere Reduz A reincidência E pode Funcionar Ainda melhor Eles dizem Pode funcionar Ainda melhor Através da neutralização De grupos Sociais De risco Neutralização De grupos Sociais De risco Nós precisamos Apenas Identificar Esses grupos Classificar Esses grupos E gerir Esses grupos É o governo Administrativo Da criminalidade Da justiça penal Americana Atual O governo Administrativo Da criminalidade Como é que funciona Isto Funciona A seguinte Tem uma racionalidade A racionalidade É exatamente A racionalidade Atuarial Estatística Aqui funciona A lógica Atuarial Os processos De criminalização Funcionam Através de Prognósticos De risco Prognósticos De risco Esses prognósticos De risco Com dados Estatísticos São automáticos Objetivos Confiáveis E de baixo Custo O vocabulário Agora não é mais Não é mais A imputação Da responsabilidade Penal Não é mais O merecimento Do castigo Não é mais A correção Penal Não é mais A exemplaridade Da pena A pena exemplar Não é mais A culpabilidade Pelo fato O vocabulário O discurso Expresso Por esse vocabulário Agora é outro Se trata De gerir Grupos sociais Conforme Riscos Criminais Gerir Grupos sociais Conforme Riscos Criminais Quais são Esses grupos sociais Que são geridos Pelo sistema penal São os negros São os pobres São os latinos Nos Estados Unidos São os árabes Quer dizer Estes são os grupos sociais Sobre os quais Atua Preferencialmente O sistema De justiça criminal O método Agora É a distribuição Diferenciada De grupos sociais Distribuição Diferenciada De grupos sociais Conforme Riscos Criminais Para incapacitação Seletiva Dos mais Perigosos O critério Não é análise Científica Do fato Na sua materialidade Não é mais Análise Da personalidade Do sujeito Agora É o cálculo Estatístico Do risco De grupos Sociais Desviantes E aqui O penalista O advogado O criminalista O criminólogo O sociólogo O psicólogo Não tem mais Nada o que fazer É só o estatístico Que dá A informação É o atuário Que dá A informação O objetivo É estabelecer Veja um objetivo É estabelecer Prognoses Da criminalidade Prognósticos Da criminalidade Predizer A criminalidade Desses grupos sociais São predições Predições Da criminalidade Eles trabalham Com crimes Predatórios Os crimes Violentos O homicídio O roubo O sequestro Pegaram uma amostra De 985 adolescentes E descobriram Que 7,5% Desses 985 São responsáveis Por 61% Dos delitos 7,5% 61% Dos autores 61% Dos delitos E aí Pegaram também Furtos e roubos 15% Dos autores São responsáveis Por 50% Dos fatos Aí disseram Se nós Identificarmos Esses autores E os incapacitarmos Nós vamos Reduzir a criminalidade Quer dizer O juízo agora Vamos incapacitar O juízo agora Não é mais Sobre a culpabilidade Do fato O juízo agora É sobre a perigosidade Desses grupos sociais Aí que está O grande problema Quer dizer E eles dizem Se nós Identificarmos Essas pessoas No começo da carreira Nós vamos evitar Uma carreira criminosa As sentenças Passaram a ser Não são mais sentenças Determinadas Que é uma garantia Individual São sentenças Indeterminadas Como medidas De segurança Para imputáveis É assim Que está falando A nova Administração Da criminalidade A administração Enfim Como é que eu diria O governo administrativo Da criminalidade Muito bem Isto tudo Permitiu Ou se baseia Numa presunção Legal Da periculosidade Ou da perigosidade Este processo Que eu estou descrevendo Se fundamenta Numa presunção Legal Da periculosidade Que se baseia Em informações Estatísticas Que chegou ao seguinte Resultado Depois de infinitas Tentativas Tem outros sistemas Mas esse é o sistema Mais adotado Nos Estados Unidos Falo assim Selecionaram Sete características Digamos Psicossociais E quem Apresentar Quatro Destas sete características Apresenta Um alto risco De criminalidade Quem apresenta Quatro Das seguintes Sete características Primeira Reincidência específica Segunda Um ano Na prisão Nos últimos dois Terceira Condenação Antes de 16 anos Processos Em fim de adolescentes Quarta Passagem Em instituições De Juvenis De menores Infratores Quinto Uso de droga Nos últimos dois anos Sexto Uso de droga Na adolescência Sétimo Sem trabalho Por um ano Nos últimos dois Bom São essas As sete características O sujeito Que apresenta Quatro Características Ele está Selecionado Sabe Irremissivelmente Porque não tem saída Não É uma situação Sem saída Quem está Selecionado Segundo essas Características Quem apresenta Essas quatro Características Ele vai receber Uma medida repressiva E vai ser Enfim Objeto De uma Daquelas Medidas de segurança Para imputáveis Sem defesa Porque ele não tem Defesa Não tem como defender Não adianta falar Do fato Da culpabilidade Do fato Sabe Do direito penal Do fato E da culpabilidade Porque isso Não voga Um terço Dos condenados Dos Estados Unidos São selecionados Segundo esses critérios Que tem na prática Aquela velha regra Do baseball Three strikes And you are out Quer dizer Três faltas E você está fora Quer dizer Fora Mas fora aqui Ou é prisão Perpétua Ou é Trinta anos A aplicação Na verdade Eu estou falando De uma Teoria Que foi apresentada Enfim No Brasil Pelo nosso Maurício Dieter Que é um grande criminólogo Que hoje é professor De criminologia Da USP Foi nosso aluno Da Universidade Federal Do Paraná Enfim Eu tive o prazer De orientá-lo Em todas as suas teses Nesta Graduação Na monografia No mestrado No doutorado E hoje é professor De criminologia Da USP Em São Paulo Ele escreveu um livro Exatamente chamado Política criminal Atuarial Ele descreve esse sistema Essa é a tese Doutorado dele Também o Pavarini Fala disso No seu livro Punir Os inimigos Mas Isto se aplica Em geral Para a determinação Das condições De vida Do condenado No caso Da condenação Para a concessão Ou não Do probation Ou do parole Isto é Da suspensão Constitucional da pena Ou do livramento Constitucional Para a fundamentação Da sentença O juiz fundamenta A sentença nisso Quer dizer Apertando um botão Para a determinação Da pena Para a denúncia Ou não De indiciados O Ministério Público Denuncia ou não Conforme esses dados A polícia Investiga ou aborda Suspeito Segundo esses dados Que ele vai No seu computador No seu celular Ele tem essa informação Quem é você E funciona De um modo especial Para a execução penal Portanto A individualização Da execução da pena Conforme prognósticos De risco E aí fala O nosso querido Scherer Sebastian Scherer A prognose Essa prognose Essa predição Da criminalidade Equivale a sortear Um condenado Em cada três cidadãos Quer dizer Eu vejo o sentido De alia que tem isso É a obsessão Essa obsessão punitiva Vai levar no futuro A passear Quer dizer Os técnicos A passearem No jardim da infância A carta dos futuros delinquentes Quer dizer Este é o Estado Este é o Estado penal Que nos aguarda É E como isto está Como isto está Digamos Os intensificados Hoje É através Precisamente Da concepção Que você olha Assim É uma concepção Absurda É uma ideia Fora da realidade Essa ideia Do Jacob Do direito penal Do inimigo Do inimigo É o direito penal Do inimigo Alguém falou Alguém falou Foi O nosso Querido Não foi o Juarez Savares Foi Quem falou Depois dele Foi O Lênio Eu falava Que o direito penal É o direito penal Do inimigo O direito penal Que funciona É o direito penal Do inimigo Eu não tenho tempo De apresentar Todo o direito penal Do inimigo Mas os traços Essenciais Do direito penal Do inimigo São os seguintes O Jacob Fez uma distinção O cidadão E o inimigo O cidadão É o inimigo O cidadão Nós todos A sociedade Somos divididos Em duas grandes categorias Os cidadãos E os inimigos O cidadão É um criminoso Que não é por princípio O crime É uma lesão Da norma Com uma frustração Das expectativas normativas Da linguagem Do Jacob E a pena É a reafirmação Da norma Como restabelecimento Das expectativas normativas Agora o inimigo não O inimigo Esse é um criminoso Por princípio O inimigo é um criminoso Por princípio O crime Aqui nele É programado É programado E a pena É uma programação Quer dizer É alguém Que vive Para A criminalidade E a pena Se destina Não A tentar A reprimir O fato passado Mas a impedir Os fatos futuros Quer dizer Para o inimigo Na perspectiva Do Jacobs Quer dizer Se trata Não se trata A repressão De fatos passados Segundo o direito penal Do fato e da coabilidade Mas se trata Da prevenção De fatos futuros Segundo o direito penal Do autor E da periculosidade Esse é o grande problema Nós não estamos Percebendo claramente Como através Do direito penal Do inimigo E dessa concepção Da política criminal atuarial Está se introduzindo De novo O direito penal Do autor E da periculosidade Quer dizer Com todos os problemas Do direito penal tradicional Quando falamos Do direito penal Do fato Do direito penal Da culpabilidade Estamos falando De algumas garantias Que são um produto De conquistas Da civilização Que estão sendo Jogadas no lixo Pelo direito penal Do autor E da Periculosidade Mas o mais importante É que o direito penal Do inimigo Propõe dois sistemas De imputação Um sistema De imputação penal O cidadão Como vimos É julgado Pelo fato passado E pela culpabilidade Do fato passado Ou segundo os critérios Da culpabilidade Pelo fato passado O inimigo não O inimigo É considerado Do ponto de vista Da periculosidade Ou da perigosidade Em relação ao fato futuro E aí ele está Ele está dizendo Porque é isto Que ele diz Está no texto dele Nesse direito penal Do cidadão E do inimigo Que Ele está falando Do terrorista Mas especialmente E aí ele diz Isso para cooptação De legitimação Do seu ponto de vista Está falando também Da criminalidade econômica Da questão das drogas Mas aí coloca A sexualidade E aí coloca Os habituais Os reincidentes Quer dizer Categorias Da velha criminologia Positivista Retornam E o sistema O mais importante Do ponto de vista As garantias individuais E é disto Que se trata agora Discutir É o sistema processual Digamos O sistema processual De imputação processual Assim Para o cidadão Diz ele O sistema acusatório Do processo legal devido O princípio do contraditório Da ampla defesa Presunção de inocência Proteção contra autoincriminação Agora Para o inimigo É o princípio inquisitório O sistema inquisitório Mas isto Declaradamente O sistema inquisitório O processo legal devido Não tem lugar aqui Quer dizer Esses princípios Não se aplicam ao inimigo Mas o que nós estamos vendo Por exemplo No Lava Jato Os princípios De garantias processuais Foram abolidos Quer dizer Para o inimigo Para o inimigo Porque aqui Daí tem todo Um sentido Partidarizado Dos processos Do Lava Jato Que inclui Os militantes E as empresas E os políticos Relacionados Ao partido do governo E exclui os demais Quer dizer Exclui De fato Exclui Pode ser Que até Eles sejam investigados Mas enfim Eles não tem Os problemas Que tem Enfim O outro partido E os militantes Do outro partido Estamos falando Do direito penal Do inimigo Diz assim E aí diz o Jacobs O direito penal Do inimigo Não precisa ter forma O processo Ele diz Ele diz Não precisa ter forma De justiça Tem que ter forma De guerra De guerra E é isso Que nós temos Forma de guerra Ou seja É preciso destruir O terrorista Ainda que tenhamos Que matar Inocentes Forma de guerra Quer dizer Na verdade Ele está trabalhando Sem eu saber Porque ele não conhece Foucault Ele está trabalhando Com o poder Como guerra Foucault é que nos mostra isso O poder como guerra Ele vai definir o poder Como relação de força É uma coisa incrível Mas ninguém disse isso Antes de Foucault O poder como relação de força Mas que existe como Que existe como guerra Como ato De guerra Assim O poder como guerra É aquilo que reprime Mas assim A proposição agora Não é mais Segundo Klausiewicz Que a guerra É a política É a continuação da política Por outros meios É o contrário É a política Que é a continuação da guerra Por outros meios E é exatamente Esta guerra Que nós estamos vendo A guerra A guerra do Estado Contra a população Através do sistema penal Porque Segundo Jacobs A jurisdição Não é absoluta Não se funda na igualdade Geral Todos não são iguais Perante a lei Nós temos que fazer O direito Temos que diferenciar O direito A jurisdição tem que ser diferenciada Quer dizer Introduzir Formalmente A desigualdade Perante a lei Esta que foi a grande conquista burguesa Da igualdade de todos Perante a lei Está sendo abolida agora Através do direito penal Do inimigo Que introduz de fato A desigualdade Perante a lei E isso tudo Como é que se reflete E aí o caminho Para a conclusão Como é que se reflete No processo penal Na justiça penal Nós contemplamos hoje Contemplamos hoje No Brasil Uma justiça Penal Proativa Eu nunca vi isso Justiça penal Proativa A justiça penal A estratégia Não é mais Esclarecer fatos Determinados Como Cujo pressuposto É a prova Do fato E indícios De autoria Foi sempre assim A justiça Do fato Da culpabilidade Sem a prova Do fato E indícios De autoria Esta é uma justiça Digamos reativa Provocada Mas não é essa Justiça penal Que nós temos Essa justiça penal Proativa Ela quer descobrir Ela se põe em campo Para descobrir Estruturas criminosas Se põe em campo Para descobrir Organizações Criminosas O processo penal Já vimos Não é mais O processo penal Do fato E da culpabilidade Porque o processo penal Do fato E da culpabilidade Se fazia no contraditório E aqui Nós não temos mais O contraditório Porque não há Determinação do fato Como é que se pode fazer o contraditório Se não há determinação do fato Nós temos a suspeita Do fato Nós temos a hipótese Do fato Mas nós não temos O fato demonstrado Não existe a ampla defesa Porque a defesa Não tem acesso aos autos Como é que se pode Produzir a ampla defesa Se você não tem acesso aos autos Não existe mais a presunção De inocência Trabalha-se efetivamente Com a presunção de culpa Quer dizer Aquilo que você falou ontem Quer dizer O acusado É que tem que demonstrar A sua inocência Não é o Estado Que tem que demonstrar O fato E a sua culpa Presunção de culpa Aliás Presunção de inocência Que foi relativizada Da recente defesa O Supremo Já se falou disso aqui Não é com essa execução Provisória da pena Depois do julgamento Da condenação Em segundo grau O que é efetivamente Um absurdo Não podemos permitir Que isso continue Mas enfim Temos que lutar Contra isso Mas temos uma decisão Que afirma isso Não existe mais Enfim O processo legal devido Porque enfim Não tem a proteção Contra a autoincriminação Como não há proteção Ele me comunica Que eu tenho três minutos Não há mais a proteção Contra a autoincriminação Uma das grandes garantias Do processo penal moderno É essa proteção Contra a autoincriminação Mas o que é que o sujeito Vai fazer No caso da interceptação telefônica Que ele está se autoincriminando E ele não pode consultar O seu advogado E dizer Olha Será que eu posso declarar Isto Antes de qualquer declaração E ele está sendo Está sendo Está se autoincriminando Onde é que foi O princípio Nemo Tenetor Da proteção Contra a autoincriminação Nós temos hoje Na verdade Suspeitas seletivas Hipóteses judiciais E policiais Os processos penais Não são mais Processos transparentes São processos secretos São processos secretos E está aqui a lei 12.850 Introduzindo Sabe Isto são práticas de guerra Não de guerra frima De guerra De guerra mesmo São práticas próprias De uma situação de guerra De conflito Bélico entre países Assim Aí vem A colaboração premiada Já vamos falar um pouco disso Vem a captação ambiental De sinais Eletromagnéticos Óticos Ou acústicos Vem a ação controlada Que você pode retardar A ação Para produzir o maior efeito Possível depois Vem o acesso ao registro De ligações telefônicas E telemáticas De dados cadastrais Em bancos de dados De informações eleitorais E comerciais Vem a interceptação Das comunicações telefônicas Ou telemáticas Vem o afastamento Do sigilo Financeiro Bancário Fiscal Vem A infiltração De policiais Sabe A infiltração De policiais São os espiões Os espiões Das empresas São os policiais Infiltrados Que podem praticar crimes E são impunes Não são punidos Para o crime Desde que se configure A inexigibilidade De conduta diversa Enfim E a cooperação Claro as instituições Claro que devem cooperar Mas que entram Em um conjunto De medidas Que são medidas de guerra São operações de guerra O fundamento E o fundamento Disso tudo Se trata dos prognósticos Dos prognósticos Já falamos dos prognósticos De novo voltamos Os prognósticos Judiciais Policiais As hipóteses Que aqui são ilimitadas As suspeitas São generalizadas Vivemos uma situação De onipotência Da polícia Do ministério público E da justiça Onipotência absoluta Sabe Esta forma Eles estão agindo De uma forma Unificada Nós não enfrentamos O ministério público Nós não temos que trabalhar Na polícia Para esclarecer os fatos Nós não temos que desenvolver Um argumento Para o juiz Porque aqui existe Uma ação Unificada De polícia De ministério público E de juiz E do outro lado Só sobra O discurso Do advogado criminal Que não tem os aparatos Que não tem a tecnologia Que estes órgãos Utilizam A onipotência Da polícia Do ministério público Do judiciário Vivemos aquilo que Enfim O Peter Alexis Albrecht Definiu como Policialização Do processo penal É próprio Do estado policial Ou disso que nós definimos Estamos definindo Já com muita gente Inclusive gente do Supremo Como uma situação De ditadura Do poder judiciário E quais são Os desdobramentos Disso Os desdobramentos Disso São as prisões Processuais Sabe Essas delações Premiadas Ou hoje chamadas Colaborações Premiadas Você muda o nome Mas o instituto Continua com a mesma Característica Delações premiadas Que não são voluntárias Porque a lei Estabelece Eu não tenho nada Contra a delação Enfim Tenho tudo Contra a delação Mas com uma colaboração Porque essa delação É uma coisa Que nos causa Um Um arrepio Um mal estar Mas enfim Mas que seja Voluntária Efetivamente Eu tenho tudo Contra as colaborações Que não são voluntárias Porque são obtidas Mediante coação Mediante tortura Porque a prisão É tortura Prisão é tortura Quer dizer Colaboração e prisão Não vale nada Porque pode ser tudo Mas não é voluntária E quando nós estudamos A voluntariedade E um direito Nós aprendemos Que a voluntariedade É a ausência de coação A teoria da ação Causal É voluntária Voluntariedade Significa que a ausência De coação Mas aqui existe coação Que é a prisão E a prisão É para a delação E se o sujeito Não delata Como eles querem Não adianta Você tem que incluir aqui Mais o Lula Ou a Dilma Nós não aceitamos A delação Quer dizer É condicionada ainda A essas exigências Isto é colaboração premiada Que não vale nada Que tem que ser anulada No futuro Isso tem que ser tudo anulado Porque isto é Efetivamente Não tem que ter Declarada a anulidade disso Porque são Colaborações Ou delações Delação Delações coagidas Sob tortura Quer dizer Isto não vale nada E nós estamos Presenciando Condenações criminais Baseadas nisto Ou seja Temos uma situação De pagamento Em que o delator Ele paga o preço Da redução da liberdade Mediante a delação Ele compra isto Mediante a delação E o Estado vende Estamos vendo É um negócio penal Vejam o negócio penal Privatização do direito penal A negociação penal E eu já termino Meu presidente Quer dizer As conduções coercitivas Desnecessárias Esparafatosas Humilhantes Mas são espetaculares São sensacionais É preciso fazer Especialmente Quando você tem Pessoas notáveis Sendo conduzidas Coincitivamente O vazamento Programado Politicamente orientado De informações Para os meios De comunicação De massa Determinantes De efeitos Psicossociais Abassaladores E nisso Produz efeitos Efeitos psicossociais Terríveis Cria uma situação De insegurança De pânico De paranoia Porque todos São suspeitos Todos São culpados Todos Podem ser presos É este É este o espetáculo Mediático Criado para consumo Popular Com imagens Virtuais Audiovisuais Sonoras Impressas Que apresentam as versões As versões Ou interpretações Ou hipóteses Da polícia Da justiça Dos juízes Dos juízes Produzindo uma lavagem Cerebral Da população Um condicionamento Progressivo Da opinião pública E chegando naquilo Que Enfim Já foi dito Ontem Que cada dia mais Se verifica Com clareza Chegando naquilo Que nós Não Não podemos Definir de outra forma Se não como A ditadura Do poder judiciário Muito obrigado Gostaria de fazer Um pequeno aparte Meu ilustre professor Doutor Juarez Que existem Dois projetos De lei que tramitam Hoje na Câmara Dos Deputados Um deles Pretende inserir Na lei de lavagem De capitais Uma conduta Criminal Que vem Receba Honorários Advocatícios Tendo conhecimento Ou sendo possível Saber a origem Ilícita Dos recursos Com os quais Será Remunerado Existe um parágrafo Existe Mais um projeto De propositura Do deputado Alberto Fraga Que pretende Inserir na mesma Lei de lavagem De capitais Um artigo 6º A No qual Pretende que A seguinte redação O réu Deverá comprovar Ao juiz do processo A origem Ilícita Dos valores Pagos A títulos De honorários Advocatícios Existe um parágrafo Primeiro Que prevê Que havendo Suspeita De fraude Quanto a licitude Da origem Dos recursos Financeiros De que trata Esse artigo O juiz Sem prejuízo De eventual Procedimento penal Comunicará A ordem Dos advogados Do Brasil E ao conselho Previsto Do artigo 14 Dessa lei Isso é uma Tentativa Claríssima De Se Retirar A possibilidade De defesa Das pessoas Acusadas Assim como Criminalizar O exercício Da advocacia Não só A criminal Porque essas leis Não se referem A processos Criminais O divórcio De uma pessoa Suspeita Pode acarretar Um processo Criminal Com um advogado E a referência É específica Quanto a Receba Honorários Advocatícios Com essas Pequenas Inserções Eu gostaria De agradecer O nosso palestrante Aos nobres Colegas Que compõem a mesa E declarar Encerrado Esse painel Muito obrigado Somente Somente Eu gostaria Que o doutor Em agradecimento Receberá o palestrante Das mãos Do procurador Geral da OAB Andrei Salmas Palbel Uma placa Alusiva Para perpetuar A memória De sua palestra Em agradecimento Pela contribuição Neste sétimo Encontro Brasileiro Dos advogados Criminalistas Também gostaria De comunicar A todos A existência Da tribuna Livre A tribuna Livre Está à disposição De todos Ali na Entrada Do teatro Do teatro Do teatro Do teatro